Talento raro nato, revelação, progredindo sempre na união Não adianto ficar pousada, na hidromassagem as elites já tá preparado Liga o foguete, tô pronto pra ir pro jet, menor bolado Tu mutua com a CRF, onde eu cheguei, ainda quero conquistar Ilha bela com uma goma, a beira do mar Batente nova, elegante, explodiu mais uma Seja bem-vindo, mais um ano, conquistas e luta Ferrari Itália, eu tô com ela, vamo aproveitar Só de passagem aqui mesmo, então vou folgar Ferrari Itália, eu tô com ela, vamo aproveitar Só de passagem aqui mesmo, então vou folgar Ferrari Itália, eu tô com ela, vamo aproveitar Só de passagem aqui mesmo, então vou folgar Tá lindo raro nato, revelação, progredindo sempre na união Não adianto ficar pousada, na hidromassagem as elites já tá preparado Liga o foguete, tô pronto pra ir pro jet, menor bolado Tu mutua com a CRF, onde eu cheguei, ainda quero conquistar Ilha bela com uma goma, a beira do mar Batente nova, elegante, explodiu mais uma Seja bem-vindo, mais um ano, conquistas e luta Ferrari Itália, eu tô com ela, vamo aproveitar Só de passagem aqui mesmo, então vou folgar Ferrari Itália, eu tô com ela, vamo aproveitar Só de passagem aqui mesmo, então vou folgar Ferrari Itália, eu tô com ela, vamo aproveitar Só de passagem aqui mesmo, então vou folgar DJ Gui de novo Acertou mais um Música 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 Tchau, tchau.